final de semana na casa, pra se conhecer e pra eu conhecer o ambiente também, a casa que seria a casa. E a gente ficou uma boa parte da noite, assim, conversando e se conhecendo. E eu acho que nesse dia, nessa noite, a gente conheceu muito uma da outra, assim, foram três dias, foi um final de semana, sexta, sábado e domingo, muito intenso, foi muito especial pra gente, foi muito importante pra gente ver tudo que a gente tinha em comum, assim, e fazer esse intensivo mesmo, porque a gente precisava realmente criar uma sintonia, né? Então pra mim, eu acho que esse primeiro final de semana na casa de Paquetá foi o mais especial. Aí depois eu conheci de verdade a Tatiana, a gente não era. Na verdade, o meu momento mais especial com a Mirella foi o momento nas gravações de Paquetá e a gente já tinha gravado, foi todo mundo dormir, aí a gente sentou num sofá que tinha na varanda e a gente ficou conversando, tomando o resto de álcool que a gente tinha, depois de um dia de gravação intenso. Mentira, era suco de uvas. Aham. Aí eu vou te falar a cena. A cena é, eu falei alguma coisa que eu não lembro agora o que que era. E aí eu provei pra Mirella pelo que eu falei, que eu tava certa. Aí a Mirella falou assim, é verdade, você tá certa. Aí eu falei assim, é porque você tem que entender que eu sei tudo sobre todas as coisas. Aí virou a Mirella pra mim, ó, com aqueles olhos, esses olhos aqui dela, ó, que enfim, vocês sugam a sua alma. E ela virou pra mim e falou assim, não, não. Comigo prepotência não, eu desisto logo de você. Comigo é humildade. Aí eu falei, senhora, senhora, eu sou humilde, eu sou humilde, eu não fiz nada. Você tá certa sempre, eu não quero tá certa nunca mais. Eu achei esse momento muito foda, porque ela me quebrou. E eu gosto de pessoas que me quebram. Que linda, eu não esperava por isso. Viu? E eu também não falei que você implica de ser estroga. Não, foi incrível o que ela falou. Foi tipo, muito incrível. Porque eu tava na zoeira e a gente tava num momento super introspectivo, falando da vida, né? E aí eu sou até a piada. E a Mirella veio tipo assim, não, cara. E ela ainda complementou, ela falou assim, você não é isso não. Eu não sei por que que você coloca essa máscara toda, porque você sem essa máscara é muito mais foda. Você é uma mulher foda. Aí eu falei, tá. Tá, que linda. Tá, nunca mais eu falo nada. Gostei, gostei. Tô aqui um pouco emocionada. Foi fofo. Então vamos lá, Romão. Mire, o que você mais gostou de Portugal? O que eu mais gostei de Portugal? Portugal... Ah, Magadinha, só cortando antes de você falar essa resposta. E a Asmin tá online, berrando, que ela tá online. E ninguém dá atenção pra Asmin. E a Asmin tá online, e a Asmin tá online. Oiá! Ele tá falando certo com o Iaia. E a Asmin tá online em Nova York. Eu não sei o que que ela tá fazendo aqui, meu anjo. Vai curtindo a Nova York. É mesmo. Beija. Mas eu sou muita saudade de Iaia. Saudade mesmo. Tá? Então vai, pode falar. Então tá. E o que você mais gostou de Portugal? Cara, Portugal me apoia sempre muito bem, assim. É o lugar pra onde eu vou quando eu preciso me reconectar comigo mesma. dar uma relaxada, pegar outra energia, mudar um pouquinho. Então férias pra mim é Guisboa. Gosto muito de Portugal. Não tem uma coisa que eu goste em Portugal. Eu gosto da cidade, eu gosto de Lisboa, eu gosto do clima, gosto das pessoas. Eu tenho uma relação muito próxima com Portugal. Inclusive descobrimos vários fãs de Portugal. Muita gente acompanha esconderijos de Portugal. Surgiu um pancúnio. Bacana, muito bacana. Quero mandar um beijo pra vocês, pessoal de Portugal, quem estiver aí online. Foi muito gostoso. Então vamos lá. Tati, como está o coração? Você pode até pegar um vinho. Um coração. Vou pegar, vou pegar. Está batendo. Meu coração. Bom, meu coração está bem vazio. Eu estava quase pegando. Estava naquela situaçãozinha, agora não está mais. Então agora eu estou solte no Rio de Janeiro, real, curtindo o carnaval. Estou ótima, tá? Estou ótima. Só para me informar. Meu coração está bom. Estou ótima. Essa pergunta é uma pergunta mais filosófica. Tem uma caverna. Você tem muito medo dessa caverna, mas você sabe que lá no fundo da caverna tem uma recompensa. Você enfrenta seu medo e vai, entra na caverna ou não? Você quer responder com medo? Cara, eu acho que assim, na vida tem momentos que a gente consegue enfrentar medos e na vida tem momentos que a gente não consegue. Eu já, eu normalmente sou uma pessoa que enfrento medos, mas eu já tive medos que eu não consegui. Eu vou. Eu vou. Eu arrisco muito. Ah, é melhor arriscar medo. Cariano. É, eu arrisco muito. E nem sempre isso é bom, né? Porque lá no meio da caverna pode ter um urso, um animal que, enfim, vai causar sérios danos. E geralmente causa, né, gente? Eu queria só dizer que não... Mas eu encaro. Aqui, as pessoas que estão mais perturbando a live é a Karen e a Yasmin. A Karen acabou de falar. Me chama de caverna e entra em mim. Foi o que a Karen disse. Bacana. Bacana. Eu amo essas meninas. Gente, eu tô com uma saudade delas. Vocês não têm noção. Até agora eu só consegui encontrar a Tati e a Gabi. Ainda não vi, ainda não revi as pessoas. Tô morrendo de saudade desse povo. Tô foica. Os caras estão maravilhosos. Obrigada, gente. Também achei lindo. Obrigada. Vai. Um conselho pra quem quer se inserir no mercado audiovisual. Há opções menores. Mais rentáveis. Gente... Não me peçam esse conselho. É difícil. Eu nunca vou... Entrar no mercado audiovisual é muito difícil. A gente tem que... Sabe o que é sonho? Aquele pavo de que todo mundo tem que seguir os sonhos e correr atrás dos sonhos. Ele é real. A gente tem que fazer o que a gente ama. Mas a gente tem que fazer de forma realista. Tem que saber que é um mercado difícil. Tem que saber que você vai ralar muito. Tem que saber que pra você ser bem-sucedido você vai ter que ralar muito. E nem sempre, mesmo você ralando muito, você não consegue. Então, assim... Você tem que seguir seu sonho. Mas você tem que seguir o sonho com o pé no chão. E sabendo de todos os desafios, né, cara? Que você vai encontrar, assim... Porque eu sinto que muita gente faz esse tipo de pergunta. Quer ouvir um incentivo, assim... Porque vê... A gente tava até falando sobre um grupo. Porque vê uma situação de sucesso, aspas, né? De quando acontece alguma coisa muito boa com alguém que você é próximo e que trabalha nesse meio. Até você conseguir... Assim, ter algum reconhecimento, algum sucesso na área é muito não, gente. É difícil. Como em várias outras áreas, assim. Mas... Enfim, eu acho que você tem que gostar muito. Tem que querer muito. E o que a Tati falou, assim... Com muito com o pé no chão, sem imaginar que de uma hora pra outra vai, sabe, estourar, vai acontecer uma coisa muito boa. É difícil, né? Teve gente falando aqui que começou a fazer teatro por nossa causa. É, teve sim. Bacana. E aí, tá vindo a segunda temporada de Tonderijo. Isso. E... Enfim, a gente tem uma outra vida, né? Fora da série. E como atriz sempre aparece algum teste, alguma possibilidade de fazer algum outro trabalho. E é esperar a resposta, gente. Não tem muito. De projetos pessoais... É, por enquanto eu não tenho nenhum, assim, então é... Vai esperar mesmo convites. Eu trajo bem, né? Tenta um pouquinho. Vai estrear agora Me Espera, uma série que eu fiz de uma participação. É... Não é um projeto meu, é uma participação. E vai estrear em breve. Eu já sei a data, mas não posso dizer, mas em breve vai ser divulgado. E eu tenho também um projeto com a Lu, que é o que vocês já conhecem. Canal Martina. Canal Martina, que vai estrear em março. E tem... É, não, eu dei uma viajada, na verdade. De projetos, assim, que já estão feitos, já foram gravados pra estrear. Tem. Tem, tem Forne, que é a outra websérie. Que daqui a pouco estreia, logo, logo. E tem também a quarta temporada de... Da série que eu gravei, que vai estrear na Fox daqui a pouco. Na Fox. Na Firenze. Vire ela na Fox. Na Fox. Chama Um Contra Torque. Muito legal. Ela ficava mostrando as faças de mais dores, muito incrível, né? Bom, a pergunta que vocês mais fizeram em todas as perguntas. Enquanto Mirela estava em Portugal e Tatiana estava no Brasil, vocês sentiram saudade uma da outra? O que mais fez vocês sentirem saudades uma da outra? E não sei o que, não sei o que. Gente, eu criei uma hashtag. Mizoca, volta pra Tati. É óbvio que eu estava com saudade, porque a gente se fala sempre e não foi diferente. Porque a tecnologia está aí pra isso. Claro, claro. Foi ótimo. Foi ótimo. E foi bem surpreendente, porque de uma hora pra outra eu comecei a olhar nas minhas fotos. Mizoca, volta pra Tati. Falei, gente, de onde que surgiu isso? E aí a gente conversando pelo telefone, no WhatsApp, FaceTime, eu arrachando o vídeo. Falando, ah, você viu o que eu fiz? Foi lindo. Obrigada, gente. Mas assim, a gente sentiu saudade, mas a gente se falava praticamente todo dia. Todo dia? É. Mia, se você fosse lésbica, você escolheria Raquel ou Patrícia? Eu escolheria, se eu fosse lésbica, eu escolheria Raquel. As duas tem qualidades que me atraem muito, assim, mas considerando o histórico, pensando como o Malu, eu acho que eu iria em Raquel. E aí, agora eu vou lançar uma hashtag nova. Ai, meu Deus, que medo essas hashtags. Não tem nada a ver com você. Tá bom. Yaya volta pra Tati. É a hashtag nova. Por favor, fale em Yaya volta pra Tati. Ela adora, ela adora essas coisas. Mas eu quero que Yaya volte, porque minha vida tá um caos e eu não tenho ela aqui. Vamos lá. Ah, essa pergunta também fizeram muito. Se você... Muita gente perguntou da onde a gente se conheceu, a gente se conheceu na série, tá? Então, pra começar a pergunta, a gente se conheceu na série, a gente não se conhece há anos. E aí, as perguntas vêm. Já que vocês se conhecem há tão pouco tempo, da onde vem a química de vocês? De onde você acha que vem? Claro, eu acho que é uma coisa... Eu, Tatiana, acredito em vidas passadas, sei lá, empatia. Eu acho que é uma conexão, assim. É muito o que a gente falou no making of. Tem gente que a gente clica e trabalha junto e é ótimo em cena e fora da cena não é. E tem gente que fora da cena é ótimo e na cena não. E a gente funciona nos dois, assim. Eu não sei explicar. A gente funciona. Eu vou ser um pouco mais prática. Vai, eu gosto. Eu também tenho esse lugar, assim, né, da filosofia e tal. Vai dividir para uma outra questão. Mas eu acho que artisticamente a gente funciona muito bem. Porque a gente pensa muito parecido. E como a gente se conheceu já numa situação de trabalho, tendo que trabalhar juntas e protagonizando uma série, eu acho que a gente tem uma afinidade artística. Não tem a boca, Dani. A gente tem uma afinidade artística. A gente pensa a arte de uma forma muito... E eu acho que isso ajudou a gente a se aproximar muito. Porque daí, você conhecendo a pessoa artisticamente, a gente tem que trabalhar com ela. Você abre espaço, sabe, para uma outra... Artisticamente não interessou. Então, deixa eu ver o que essa pessoa tem além disso. É, e teve aquela noite que você falou que a gente ficou conversando a noite toda. Que a gente descobriu várias coisas. É, super junta. É isso mesmo. Uma coisa levou a outra. É, vamos lá. Vocês se inspiram em alguma atriz? Eu sei a minha. Em vários. Eu ia falar Mary Streep, mas já nem vale tanto, porque... Não vale tanto, né? Já é meio clichê, assim. Eu... Cara, eu acho que eu gosto de me inspirar em personagens, sabe? Não tem uma atriz específica. Acho que cada processo é um processo. Não tem muito isso, não. Eu tenho. A minha é Lilian Cabral. É mesmo? Cara, eu me inspiro nela, tipo, em muita coisa. Eu fico assistindo ela, a maneira do olho, a maneira que ela mexe, a construção, a maneira como ela dá entrevista. Eu acho ela incrível em tudo. A Lilian Cabral, assim, ela é a minha referência. Bom. Tati e Mir, defina uma outra em três palavras. Como é? Você que encanta. Ah, meu Deus. Ah, mas é uma frase. Não, eu quis fazer uma frase. Gente, é muito artista. Defina a minha em três palavras. Você que encanta. Eu não posso fazer a mesma coisa, senão vai parecer que eu copiei. Eu vou escolher três palavras. Então escolhe. Tati é guerreira. Guerreira pra caramba. Muito guerreira. Tati é guerreira, Tati é artista. Muito artista. Artista demais. Gente, já falei isso, eu não me canso de falar isso. A menina, tipo, anda, caminha em várias manifestações artísticas. Eu acho isso incrível. Eu, tipo, desenho nada, não canto nada. Tati, pinta e bora. E Tati é guerreira, Tati é artista. Tati é muito sensível. Uma sensibilidade incrível. E às vezes é um defeito. Pra tudo. Eu fiquei encabulada. Próxima pergunta. Tati não é tímida. Às vezes é. Bom, essa pergunta fizeram muito. E vamos deixar isso claro. Muita gente veio falar assim, Ah, Mirella, você diz que você é casada. Mas não aparece você stories com seu marido. Ou você com a galera com seu marido. Será que você é casada mesmo? Ou é uma mentira? Gente, primeiro que assim, se você... Se fosse uma mentira, eu não teria pra mim aumentar, talvez, o nosso público. Não faz sentido. Eu mentir que eu sou heterossexual. Não faz o menor sentido, gente. Sim, sou casada. Meu marido não participou em todos os momentos da minha vida. Assim como eu não participo em todos os momentos da vida dele. Não é porque eu tô no story, no bar com as meninas, que ele tem que aparecer. Ou que necessariamente ele tem que estar junto. Mas ela é casada. Eu sou casada, não sei necessariamente quem fez várias perguntas, todas essas perguntas. A Karen tá falando. Mirella, seu marido é gato, mas você é a mais. Meu marido é gato? Gente, sério. Tá travando a internet? Ou... Travou? Não tá travando aqui. Tá travando ou não tá travando, gente? O que eu vou mudar aqui é a internet, então. Não, gaguejou. A Karen é maravilhosa. Bom, vocês estão falando aí do que a Mirella tá falando. Tá todo mundo dizendo que é relacionamento aberto ou não. Estou no chão sabendo que Mirella não é lésbica. A cara da Tatiana é melhor quando a Mi fala do marido. Ai, meu Deus. Vocês são maravilhosos, gente. Eu acho incrível isso. E assim, a gente tá no Instagram, cara. Basta o que é um pouquinho, que vocês vão ver que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, então tá. Qual a sensação de vocês terem inspiração pras pessoas? O que mudou depois da fama? Eu achei isso maravilhoso. A gente... Eu tô muito estímulo. É, o que... A sensação de ser inspiração é muito louca. É. Porque a gente não... Assim, não é pautável pra gente, entendeu? Então, quando alguém fala que tá fazendo teatro por nossa causa, quando alguém fala que mudou nisso aqui da vida por nossa causa, É um pouco assustador quando alguém tatua. É um pouco assustador porque não é palpável pra gente, entendeu? Não tô dizendo assustador no lado ruim. É muito gostoso saber disso. Mas é assustador porque nós somos pessoas normais, assim. Não tem pessoas diferentes. Todo mundo é normal. E se a gente merece o carinho todo que vocês dão, vocês merecem receber todo esse carinho também. Porque a gente não é melhor que ninguém, entendeu? E, assim, o que mudou depois da fama... Cara, eu, às vezes, eu falo muita merda. Eu tenho que me controlar um pouco antes de falar certas coisas. Isso é uma coisa que mudou. Justamente porque agora a gente tem consciência de que a gente inspira as pessoas. A gente influencia vocês. Então, é uma responsabilidade grande, né? Mas fora isso, nada, assim. A gente nunca foi muito parada na rua, assim. Pra ser bem honesta. A Mirella foi parada poucas vezes. Eu fui parada também poucas vezes. A gente foi parada em Portugal. Não, eu fui parada em Portugal. Isso foi muito louco. Eu fui parada também, algumas vezes, parada no bloco. Fui parada nas barcas de paquetar. Mas, tipo, não é assim. Eu vou ao mercado e tem gente me abordando. Então, assim, não tem nada de diferente, na verdade. Eu acho que o maior impacto mesmo é saber o quanto a gente influencia essas pessoas. É ver que tem, tipo, 400 pessoas aqui assistindo a gente. É ver... É responder todas essas mensagens que vocês mandam. E é muita mensagem. Por isso que a gente demora. Mas é bacana, entendeu? Receber essas mensagens. Mas, tipo, a gente não encara como sendo, nossa, uma grande mudança de vida. Porque não é, gente. É normal, assim. É porque, né? A gente continua aí com conta pra pagar, com vida pra resolver, com outros projetos. Uma pergunta importante. Uma pergunta importante. Vocês falaram do making-off que vocês têm muito problema, tiveram muito problema com grana pra primeira temporada. Vocês pensam em fazer financiamento coletivo. Nós vamos fazer um financiamento coletivo que vai ser divulgado muito em breve. Não posso dar muitas informações. Mas vai existir desse financiamento coletivo. A gente gostaria muito que não houvesse essa necessidade. Que a gente conseguisse o patrocínio. E que alguém vêm comprar essa nossa briga. E tudo mais. Mas, como não há, a gente vai contar com amigos, com familiares, com pessoas que curtem a série. Pra ajudar a gente a conseguir construir essa segunda temporada. E deixando bem claro que a gente não deseja que ninguém se ferre financeiramente. Claro. Entendeu? Então, assim, se puder, tudo bem. Se não puder, tudo bem também. Tá? Ah, essa é boa. Diga um defeito e uma qualidade uma da outra. Deixava-se também. O defeito da Tatiana, muito ciumento. Muito ciumento. Mais com amizade do que com relacionamento. É verdade. É verdade. Às vezes é bem complicado. É, eu sou assim, né? Com amizade. Tipo, né? A gente tá aqui numa social, isso aqui a Tati veio conversando com qualquer outra pessoa. Ela já fica brava. É. Porque, como assim, eu sou amiga dela. Ela é minha amiga. É verdade. A gente fica só mais duas conversando. É verdade. Como que eu vou... Como que eu ouvo parar pra conversar com outra pessoa ou não? É. É um defeito. É. É, mas... E rita um pouquinho aquariano, né? Aquariana, a vida, ela... Tem vezes que eu falo, mas por que você quer mirá-la? Por que, caralho? Porque eu quis. Eu não adoro nada de mim, não. Aí eu falo, tá bom. Não tá, mas aqui quem falou. Desculpa aí por eu assistir. Mas é verdade. E a qualidade, eu já falei isso, a Tati é muito sensível. Isso pra mim significa muito. E é uma coisa que ela consegue perceber, sabe? Quando tem algum... Várias vezes, assim, eu tava mal, eu tava numa situação muito difícil e do nada a gente conversava. Ela sabia, sentia, tem um feeling, assim, muito bom. Quer ver isso? Eu não. O defeito da Mirella é que a Mirella tem 55 muros. Então, tem vezes que a Mirella tá em situações que ela precisa de alguém do lado dela e ela não deixa ninguém chegar perto. Aí você tem que vir, você vem com martelo, você vem com aquele... Como é que eu não? A pretadeira. Entendeu? Pra tentar... Difícil, Deus. Aí, às vezes, ela me liga meia-noite, tipo, vamos tomar um chopper. Eu saio da minha casa, tô de pijama pra dormir. Aí eu falo, bom, se a Mirella chamou pra tomar um chopper meia-noite, é porque é melhor eu ir, porque é o momento que o muro dela tá um pouco mais baixo. Que ingenuidade a mim, achando que era a sensibilidade dela, né? Aí eu pego, vou encontrar a Mirella, aí a gente fica até 5 da manhã e aí é o momento que ela permite que a gente entre um pouco na vida dela. E aí eu acho que se ela permitisse um pouco mais, eu acho que as coisas de a vida dela serão mais fáceis. Ah, que bonitinha. Porque a gente quer cuidar dela, ela não deixa. Agora, a qualidade da Mirella, eu falei um pouco na outra resposta, assim. Eu não sei se como ela é com os outros, você sente a mesma coisa do que eu. Mas a Mirella, ela enxerga o profundo de você, assim. E é muito difícil você achar alguém que te enxergue. Então, tem momentos em que eu tô aqui falando alguma coisa, ela tá só parada, assim, olhando. Daqui a pouco ela vem e fala assim, mas isso é por causa disso, disso e disso. Não é por causa disso que você tá falando. Aí eu fico assim, falei, cara, em que momento você descobriu esse lado meu que eu não mostrei, entendeu? Então, ela tem uma habilidade de enxergar além de você. Pelo jeito dela, talvez, de ser muito observadora, muito quieta e tentando ver a vida. E tentando enxergar a vida. Então, ela consegue enxergar lugares que a maioria das pessoas não enxergam. Qual o primeiro trabalho de vocês como atrizes? Ah, profissional, né? É. Foi um espetáculo, eu tinha 14 anos. Foi um espetáculo que estreou... Minha mãe tá falando que tá travado. Oi, mãe! Beijo, mãe! Eu tinha 14 anos, foi um espetáculo que a gente estreou em San Carlo, uma cidade no Uruguai. A gente ficou um mês e meio em Catat, no Uruguai. Foi teatro, festa de teatro, com 14 anos. O primeiro profissional. Meu, eu tinha uns 5 anos, foi de tipe-tap. E a minha mãe me levava todo o final de semana pro shopping na Gávea. Tipe-tap e ratos de sapato. Eu fazia o tepe, menino, e sapateava. Ah, que bonitinho. Que bonitinho. Gente, tem muita gente reclamando que tá travando. Deixa eu ver se eu... Vai travar porque eu vou tentar mudar a internet. Ou não. Talvez eu não consiga mais melhorar. Você tem duas redes aqui? Não, eu acho que... Vê se melhorou. Melhorou? Eu mudei a internet. Tem muita gente falando que tá normal. Porra, a Karen tá querendo me sacanear em cada coisa, Karen. Eu quero que eu vou... Ah, é que eu tenho uma imitação de pombo. Ela quer que eu faça imitação de pombo. Não vou fazer nem fudendo a imitação de pombo. Você tem uma imitação de pombo? Eu te amo. Eu não vou fazer. Bom, gente, se tá mais de novo, vocês falem. Oi, mãe, tudo bem? A Dora tá online. Beijo, Dora. E, Dora, beija. Vamos lá. Como o público recebeu esse tema que ainda é um tabu? Cara, eu não vi rejeição. Porque eu acho que, assim, a gente... Apesar de a gente tá tendo um alcance grande com o esconderijo, é um alcance grande muito mais dentro, tanto das pessoas que já são do universo LGBT, quanto daquelas que são ligáveis ao universo LGBT, que são héteros, porém sem preconceito. Ainda não chegou, eu acho, não teve a proporção ainda de chegar muito nas pessoas. Então, eu não tive... Parece que teve uma reportagem, não sei se você sabe disso, saiu uma reportagem falando de três webséries, que foi Red, Cepto e Esconderijo. Sim, sim. E aí, dentro dessa reportagem, tinham comentários bastante homofóbicos, e a Germana comentou, a Alice comentou, e eu não cheguei a ler, porque eu achei que eu ia ficar bastante nervosa. Pra quê, né? É, mas, assim, parece que teve essa situação. Depois, se perguntem pra Alice e pra Germana, porque elas vão saber te falar melhor, porque eu realmente não lia. É, nos nossos vídeos a gente não tem... Não tem muita negativa, não. É o que a Tati falou, procura esse tipo de conteúdo, quem tá interessado, então não... Tá, é... Por que acabou o Madá, a minha banda? Eu não vou entrar muito em detalhe, não, que essa live é mais de Oi Mirella, mas acabou porque as coisas acabam, assim, a vida é feita disso, de ciclos, e aí acabou a Layla hoje, a Layla é vocalista, tem uma carreira só linda, depois procurei o trabalho dela, e eu e a Gabi, a gente tá até pensando em voltar a tocar, vamos ver se isso vai rolar. Bom, próxima pergunta, foi por alguém, com quem trabalhou e foi reciclo? É, já... já foi... foi reciclo, mas foi bem difícil. Foi bem difícil, porque não foi uma situação... Enfim, os dois tinham... Tava difícil, não foi... Não foi uma situação... É... é... Difícil. Porque foi... é... Os dois, cada um... E aí tava... Não recomendo, gente, assim, se relacionar com alguém do mesmo trabalho é muito complicado, é muito complicado. No meio artístico, no mercado artístico, é mais complicado ainda, porque você tá lidando com pessoas mais... com uma sensibilidade um pouco mais aforada, é um trabalho que exige mais de sentimento. É difícil, é bem difícil. Eu já me apaixonei com gente no meu trabalho, já teve situações que foi recíproca, já teve situações que não foi, como tudo na vida. Já ficou com fã? Cara, eu não, ainda. Eu não. Mas, assim... É, vida aí, tamo aí, né? Não acho que tenha diferença. Eu já conversei, de uma maneira mais, talvez, interessada, com alguém que me conheceu por causa do esconderijo, mas não numa situação de... Ah, eu sou safão, então. É... Não, não. Onde vão comemorar a volta da Mia? A gente ainda tá marcando, provavelmente vai ser na casa dela. Sim, aniversário daqui a pouco, na próxima semana. Gente, aniversário da Mirella, dia 2 de fevereiro, dia de Emanjá. Sim, 2 do 2. E aí, muito provavelmente, vai ser lá. Eu acho que a maioria das pessoas de esconderijo já vai estar aqui. E vamos comemorar. Isso. O que acha? O que vocês quiseram. O que vocês acham do respeito, da falta de respeito, como lidar com a sede e tal. Bom, a primeira pergunta do que a gente acha dos fãs clubes é gratidão. É uma pessoa incrível. É maravilhosa. Bom, cada vez que vocês postam uma foto, eu tô muito arrisada. Eu acho lindo. Tem fotos que eu falo assim, cara. Tem umas montagens que vocês fazem enquete, sabe? Vocês são super criativos. Aí tem meme, aí vídeo, vídeo editado. Eu acho o máximo. Reagindo aos episódios. Reagindo aos episódios. Eu acho tudo mais. Você sabe que já teve gente que fez blog. Já tem blog do esconderijo. Milhares de Twitter por esconderijo. Inclusive, nos falam de Twitter. Eu tenho Twitter. Mirela fez um Twitter há muito tempo atrás. Ele não tem nem foto de perfil. Vamos perturbar a Mirela para a Mirela entrar no Twitter e conversar com todo mundo que o Twitter é muito maneiro. Alice adora o Twitter, gente. Segue a Alice. A Karen também adora o Twitter. Meu Twitter é arroba Tati Fernandes Underline. Arroba Tati Fernandes Underline. E o da Mirela é Mirela Pisani. Tá, vou reativar o Twitter agora. Ela vai reativar e a gente vai bombar aquele Twitter, que o Twitter é muito legal. Seguem a Karen no Twitter. Seguem a Alice no Twitter. Galera, se divertir muito, Karen postou aí o Twitter dela. Alguém pode postar o meu? Karen, se eu puder, escreve o meu aí, por favor. E escreve da Mirela também. É Tati Fernandes Underline. Entra no Twitter, Mirela. Então, a gente ama os fãs clubes, cara. É gratidão mesmo. Tem vezes que tem gente que me perguntam assim, Ai, desculpa, eu fiquei muito tempo sem postar porque eu estava estudando, eu tive problema. Gente, não se desculpe. A gente só tem a agradecer a vocês. Não se desculpe por isso. Tudo que vocês fazem, divulgar o nosso trabalho, estar acompanhando é maravilhoso. Eu me sinto muito amada. Não tem problema nenhum quando vocês sumirem. É assim, nada. Vai viver a vida de vocês. Eu quero que vocês sejam felizes. E quando vocês aparecem, é incrível. E é só gratidão, entendeu? Assim, não se desculpem. Vocês não erram. Agora, estão perguntando qual é a linha do respeito. É uma linha difícil de se encontrar porque cada um tem o seu limite, né? Tipo assim, cada um tem aquilo que a gente acha que consegue ou não relevar. Mas eu acho que tanto eu quanto a Mirela, quando as coisas não saem muito bem do jeito que a gente gosta, a gente tenta com a maior educação do mundo falar, tipo, não, não é por aí. Tem algumas coisas que realmente não dá para responder, gente. Porque tem algumas pessoas que realmente extrapolam esse limite. Mas eu tenho certeza que todo mundo que está aqui que está aqui e não é nada com vocês. Enfim, quem gosta do nosso trabalho, quem curte, jamais extrapolaria essa linha, sabe? Eu acho que é um pouco delicado, assim. Estou achando, acho que as pessoas estão falando que ninguém está vendo a live porque vocês estão fazendo uma live dentro da live. Porque vocês estão conversando e não estão falando sobre nada do que a gente está falando. Bacana. A gente vai continuar com a live porque aí vai ficar gravada 24 horas. Sim, depois você vai assistir. Então vocês fiquem conversando aí. E aí depois vocês assistem a live. Não tem problema nenhum, tá? Se a vida... Vai. Quem é você, Sorita? Se a vida de vocês fosse uma série... Se a vida de vocês fosse uma série, a minha seria This Is Us. A minha seria The All World. Estou dando no seu chão. Uma amiga. Vale assistir. Vale assistir. Vocês são aquelas amigas que mandam mensagem toda hora e contam tudo uma para outra? Sim. A gente é. Sim. Olha, estamos de novo nos vídeos que eu vivo mais de novo antes. A gente manda muita mensagem uma para outra e a gente manda praticamente todo dia quando a gente não liga. Porque às vezes a gente está mandando mensagem e a Mirela vai e me liga, independente de eu estar trabalhando, assim, ela não se importa muito com isso. Não importa. Aí ela me liga e fala... Ah, isso acontece. Aí a gente...